Olá meus amores, como é que vocês estão? Antes tarde do que nunca, né? Vim montar minha árvore de Natal com vocês. A ideia era fazer uma árvore sem bolinhas, mas com laços e flores. Eu espero que a minha expectativa bata com a realidade, porque eu não sei como é que vai ficar, né? Mas enfim, é a mesma árvore do ano passado, comprei ano passado essa. E aí vou ver se ela tava certinha, se eu consegui montar, em nome de Jesus. E vocês vão acompanhar todo esse rolê. Vambora! Tudo que eu tenho aqui, ó, são os laços. Lembram, né, desses laços que eu comprei lá na cidade. Algumas das rosas, ó, essa daqui eu comprei lá na cidade, essa daqui são novas. E essa daqui, ó, essa daqui tá bem feinha, inclusive. Mas essa daqui é do ano passado, ó. Tá vendo? Ela é linda também. Comprei essa daqui na Vivião Festa, em Caxias. E aí eu vou misturar, mas essa daqui só tem pouquinho, só tem quatro, eu acho. E essa daqui eu lembro que não foi nada baratinha. Essa daqui até foi, acho que foi 10 reais. Essa daqui eu acho que foi 20 reais cada uma. Mas eu vou ver se eu ainda consigo encontrar mais dessa, porque eu acho que vai ficar bem bonito, sabe? E esse lação aqui pra colocar no topo. Tenho aqui um pisca-pisca e esse pisca-pisca é super diferente. É, o problema é, não sei se vai dar na minha árvore. Porque o dela mesmo queimou. E aí eu vou colocar esse aqui, ó. Ele não é com aquelas bolinhas, ó. Ele já é assim, sabe? Tudo inteiro. Eu encontrei esse aqui também lá na cidade. Até gravei pra vocês. E vambora lá, ó. Montar a bonita. E finalmente, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mas vai ficar. Seja com medo. Seja com medo. Olhem só a diferença que ela ficou. Tá muito linda. Aí eu já enchi tudo que tinha pra encher. E agora eu vou colocar o piscapisco. Esse aqui é o novo que eu comprei. Ele é gigantesco, ó. Ele vai ficar bem bonito porque vai ficar bem iluminado. Ele vai ficar bem bonito. 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 Eu dei muitas voltas, mas ficou bem iluminado, assim, que eu queria. Tô apaixonada, tá muito fofinho. Ah, e agora eu vou colocar a fita Não sei se vai prestar Mas eu vou tentar colocar ela A fita, gente Essas que já tem um aramezinho, sabe? A Antônia, ela tá falando pra caramba Olha o que ela tá jogando Ele também sabe que soube, tá? A moment will fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you Ooh-ooh-ooh Ooh-ooh-ooh-ooh Ooh-ooh-ooh-ooh And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment will fill with love and joy With love and joy So beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes, baby, with you With you I think that I'm going to hide in Somewhere by a gate it's dark Baby, they ain't never gonna find me I'm a renegade I could be the one who saved you from this I'm made We could be as one and we'll escape We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go inside I can feel that it burns inside Baby, we could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Baby, take away the pain We can go inside Trust me, I won't let you down I won't let you down I won't let you down Eu não encontrei saia, gente Que não fosse vermelha Aí eu vou usar o meu tapetinho Que eu já tenho Aquele de pelinho Deixa eu só achar E vou colocar ele ali Como se fosse o tapete dela E não vai faltar ainda os presentes, né? We don't gotta stay I can feel it It burns inside Take away the pain We can go inside I can feel it Bom, tem o que vocês acharam Da minha decoração de Natal Eu amei, gente E aí eu, no próximo vídeo Vai ser decorando a casa toda ali fora Até porque eu acho que vai Se eu juntar tudo, vai ficar muito grande Beijo, tem com Deus E até o próximo Tchau, tchau